Espírito de Deus Vossos sete bons Consumo que acalma Vós pedida a alma Doce alívio, vinde Doce alívio, vinde Do amor, distanço Do amor, distanço Do calor, aragem Do calor, aragem Ao sujo lavai Ao seco regai Curai o doente Curai o doente Curai o que é duro E ai no escuro O frio aquecei O frio aquecei Enchei-nos bendita A chama que trepita O íntimo de nós O íntimo de nós Sem a luz que acorde Nada o homem pode Vindo bem a nele Vindo bem a nele Vindo bem a nele Pai a vossa igreja Que espera e deseja Vossos sete dons